Olá, estou a falar-vos de um quarto de hotel na Jordânia. Estou, portanto, longe, mas tenho que estar a acompanhar o Martini Kisser Casting. Toda a gente pode participar, a única condição é ter mais de 5 anos e a única premissa é ter atitude. Gosto desta atitude do António Falei. Martini Man, it's me! O António, depois, faz isto. Eu acho que o António pecou por algum excesso de atitude. Às vezes devemos ser mais objetivos, pôr-nos tronco nu, óculos escuros e... Está a gravar? Está. Pronto, sei que é preciso. Como é que ele faz? É assim? Assim com... Pronto. Porquê que eu desceu o Martini Man? Porquê, Paulo? Porque não. Exatamente. Porque não. E porquê que eu estou a falar de lado? Porque sim. Porque gosto de Martini, porque gosto de Martini, porque gosto de viver. É tudo. E aí, galera da Martini, meu nome é Júlia, eu tenho 25 anos, moro em São Paulo. Botei um... Botei um batom rouge nos meus lábios. E o porquê do eu querer participar da promoção é simples. Só olhar pra mim. Só olhar pra você, pra perceber que você fumou um baseado pra relaxar, não foi garoto. Como vêem, há gente todo mundo a participar. Brasil, Portugal, Itália... As participações italianas que vi, são um bocado assustadoras. 150 mil euros, será a benoração exata que me permiterebe de fazer qualquer coisa útil para mim e... Eu não percebi nada. Mas não pareceu uma candidatura ao Kissar Casting. Pareceu mais um pedido de resgate no valor de 150 mil euros. No Martini, no party. Medo. Olá, me chamo Henrique Manao. E mira, bueno, a ver se tenho sorte e me apunto ao Casting de Martini. Não sei Henrique, dá-me lá as tuas razões. Podês ver, se nota que vai ao gimnasio ou não, mas bueno, aqui, espaldas, para que não seja, para que veais que não sou eu o favor. Eu não sei o que é que tu és, mas tens tanta flexibilidade como um gigantón de torres pedras. Oi, 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 peraí. Ele começou assim... Olha, sabes o que é que não match? Para além da tua voz com a imagem, é o teu penteado. Oi, meu nome é Dionéia. Eu tenho 25 anos. Oi! E quero dizer para vocês que se vocês me escolherem para fazer essa nova propaganda da empresa Martini, vocês não vão se arrepender, porque eu quero mostrar para todo mundo a minha intensidade. Ok, dá para mostrares a tua cara como deve ser? Pensar menos na intensidade e mais na focagem? O que o Martini proporciona para a vida da gente de alegrias, de intensidades. Esquece as intensidades e dá mais importância às focascas. Eu ajudarei vocês a mostrar para o mundo todo a intensidade do Martini. Menos intensidade, mais foco de Dionéia. Mais foco. Por exemplo, foi o que o nosso Welly fez. A melhor candidatura que eu vi até o momento. E se isto é o melhor... Se calhar vocês têm boas hipóteses de ganhar. Não. Procura-se Lucky Man com mais de 25 anos para o novo filme Martini. Arrisca com estilo e ganha 150 mil euros. Vai ao Facebook da Martini Portugal e inscreve-te no Kisser Casting. Lug is an attitude. I gotta get it tonight.